Fala galera, beleza? Mais um vídeo no Car Futebol. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. E vamos passar aqui o resumo da sexta rodada e última da fase de grupo da Sul-Americana 2022 aí. Já se classificou. Quem tinha que se classificar e quem não se classificou, volta pra casa. No primeiro confronto, aqui o Santos recebeu o Banfield. Ficou no 1x1. O La Calera recebeu o Universo da Católica. Ganhou de 3x2. Defesa e Justiça recebeu o Atalhafaganistã e perdeu de 2x0. LDU recebeu o Atlético Goianiense. Ficou no 1x1. O Internacional meteu 5x1, meu amigo. É 5x1 no 9 de outubro. O Independiente Medellin recebeu o Guairena e ficou no 1x1. O São Paulo, já classificado, ganhou de 1x0 do Ayacucho. E o Vanderence ficou no 1x1 com... 0x0 com o Barcelona de Guayaquil. O Lanús também se classificou aí. Ganhou de 1x0 do Metropolitano. E o Eusterman empatou, hein? Empatou não. Perdeu de 2x0 para o Everton. O Ceará que precisava ganhar pra se classificar porque ele tava enfrentando o segundo colocado que se também ganhasse poderia se classificar com saldo de gol. Mas o Ceará foi lá e meteu 2x0 e assim se classificou o Ceará. Parabéns aí para a galera do Ceará. O Laguaira recebeu o General Cabaleiro e perdeu de 1x0. O Melga recebeu o Cuiabajá desclassificado e meteu 3x1. O Hansi recebeu o River do Uruguai e perdeu de 1x0. E aqui, meu amigo, o Oriente Petroleiro recebeu lá na casa dele o Fluminense. Meu amigo, minha amiga. Meu amigo, minha amiga. O Flu foi lá, meu querido, e meteu 10x0. 10x0. O Fluminense precisaria de pelo menos 7x0 para poder se classificar. Isso se o Júnior Barranquilha e o União empatasse. Se ele empatasse aqui, aí o Flu teria se classificado. Mas o Flu fez o trabalho dele e ganhou até demais. Ganhou de 10x1. Mas o União meteu 4x0 no Júnior Barranquilha e assim se classificou. E o Flu ficou na segunda posição. O Fluzão fez o trabalho dele e um ótimo trabalho. Parabéns para a galera do Fluminense. Vamos lá agora para a classificação para saber quem realmente se classificou de verdade e quem voltou para casa. No grupo A, a gente tem aqui o Lanús. Em primeiro se classificou o Lanús com 11 pontos. Com saldo de 3 gols. Em segunda colocação ficou o Barcelona de Goiáquil. Em terceiro, o Vanderezen. Em quarto, ficou o Metropolitanos. No grupo B, quem se classificou foi o Melga. Com 12 pontos, a diferença foi no saldo de gol. O Melga tem 4 de gol de saldo. E o Hansen tinha 2, né? Porque vitória e derrota. Todos os dois têm 2 derrotas. Mas com o saldo de gol, o Melga levou a melhor e se classificou. O Cuiabá já estava desclassificado e ficou em terceira posição. E o River do Uruguai também desclassificado e ficou na quarta posição. Grupo A e grupo B. Grupo A, Lanús, classificado para as oitavas. E grupo B, Melga. Vamos ver a galera do grupo C e grupo D. No grupo C, o Santos empatou em 1x1. Com o Banfield, como eu falei lá no início. E se classificou por saldo de gols. Se classificou por saldo de gols. E na segunda posição ficou o Lacalera. Na terceira ficou o Universidade Católica. E em último ficou o Banfield. No grupo D, São Paulo já classificado. Recebeu o Iacucho e ganhou de 1x0. O Everton ficou na segunda posição. Em terceiro ficou o Iacucho. E em quarto ficou o Eusterman. E assim se classificou no grupo C, o Santos. No grupo D, o São Paulo. Vamos ver a galera do grupo. No grupo E, o Internacional recebeu 9 de outubro. E meteu 5x0, como eu falei lá no início. Assim se classificando com 12 pontos. Um saldo de 7 gols. Na segunda posição ficou o Guayranã. Com 10 pontinhos. Na terceira ficou Independiente Medellín. E na quarta posição ficou 9 de outubro. No grupo F, o Atlético Goianiense recebeu o LDU. E empatou em 1x1. Assim se classificou. Eu estava bem a dizer classificado. Tinha 12 pontos, né? Então nesse jogo aqui ninguém ganhou. Eu não lembro se alguém ganhou aqui. Nessa rodada aqui desse grupo. Mas quem se classificou aqui foi o Atlético Goianiense com 13 pontos e um saldo de 6 gols. Na segunda posição ele deu 1. Na terceira, a Tofa, a Alganistã. E na quarta ficou Defesa Justiça. Na galera, o grupo E, Internacional, se classificou. E no grupo F, Atlético Goianiense. Mais dois brasileiros aí, hein? Vamos para a galera do grupo G e grupo H. No grupo G, o Ceará tinha 12 pontos e pegava o segundo colocado também com 12 pontos. Não, o Ceará tinha 15 pontos e pegava o segundo colocado com 12 pontos. Na diferença aí, se caso o Independiente ganhasse, poderia se classificar por saldo de gol. Só que o Ceará foi lá, meu amigo, e meteu 2 a 0 assim. A melhor campanha do Ceará. Parabéns para os meninos do Ceará aí. Na segunda colocação ficou mesmo o Independiente. Na terceira, o General Cabaleiro. E na quarta ficou lá, Laguaira. No grupo H, o União recebeu o Júnior Barranquilha, meteu 4 a 0. E o Flusão, que estava na terceira posição, recebeu o Manfield. Recebeu o Oriente Petroleiro e meteu 10 a 1. Agora vamos lá, se caso fosse para o Flusão se classificar. Para o Flusão se classificar, o União e o Júnior Barranquilha teriam que empatar. Porque eles empatando, se eu não me engano, eles tinham 10 pontos e o Flusão tinha 8. Aqui foi a 12, foi a 11, tinha 8. Então, todo mundo ficaria com 11 pontos. Na diferença aí, se caso o União e o Júnior Barranquilha empatasse, quem se classificava por saldo de gol era o Fluminense. O Fluminense fez o trabalho de casa, foi lá e meteu 10 a 1. Mas mesmo assim, não conseguiu se classificar. Porque o União meteu 4 a 0 no Júnior Barranquilha e assim se classificou o União. No grupo G, Ceará classificado na primeira colocação. Em segunda ficou o Independente. Na terceira, o General Cabaleiro e na quarta ficou o Laguaira. No grupo H, União classificada na segunda colocação ficou o Fluminense. Na terceira, Júnior Barranquilha e na quarta ficou o Oriente Petroleiro. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Vamos agora para as oitavas de final. Se inscreve nesse canal que eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. Aqui você tem cobertura completa da Sul-Americana 2022 e todos os campeonatos que estão em curso no momento. Beleza? Valeu! Fica na paz, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fica na paz, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!